E aí galera, tudo bem com vocês? Gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Alecos Alves Ateliê Art Life O pessoal aqui ama vidro, as peças que eu trago em vidro aqui, eu sei que vocês gostam bastante Pensando nisso, olha só esse lindo prato de sobremesa quadrado que eu fiz, olha Vou colocar bem de pertinho para que vocês possam ver Com guardanapo, utilizei pintura com tinta vitro 150 Gente, o melhor, esse prato você vai usar, vai lavar, vai colocar sua sobremesa na sua cozinha Olha que maravilha, fazer um conjunto com essas flores azuis Muito chico, né gente? Então, já capricha no like para não esquecer Se inscreve no canal se você não é inscrito E vamos lá, assiste o vídeo até o finalzinho que tem recado bom para vocês, tá bom? E aí gente, maratona nos vídeos e nas lives aqui no canal todos os sábados às 14 horas Vídeo, segunda, quarta e sexta-feira Pensando nisso, eu trago para vocês essa proposta agora Nesse passo a passo muito bom Não saia daí, assiste até o final e roda a vinheta Bom gente, hoje eu vou ensinar para vocês A gente vai fazer a decoração nesse prato, tá? Pode ser prato de porcelana, aqui é um prato desse opalina, né? Vidro branco Pode ser também no transparente Só que hoje eu escolhi essa peça aqui branca Porque eu vou fazer a decoração aqui na parte de dentro Utilizando o guardanapo, tá bom? Então gente, olha Primeira coisa que eu vou fazer no meu prato é Higienizar ele Seja um prato velho que você tem em casa Ou um prato novo que você comprou Para encomenda, tá? Você passa álcool e deixa ele bem limpo, tá bom? Eu vou utilizar, gente, esse guardanapo aqui Azul, olha Eu achei lindo ele Nós temos disponível para o nosso estoque Vai estar passando no WhatsApp de vendas aí Tá? Olha só Esse azul com essas flores Você pode fazer em prato Pode fazer decupagem de imagem de gesso Fica muito lindo, gente E o que foi que eu fiz? Eu peguei um pincelzinho com água Vim fazendo um contorno Para facilitar e rasguei Algumas figuras aqui Para combinar com o meu prato Coloquei as figuras aqui Vou retirar a película Utilizando a minha tinta Vitro 150 Incolor Que nós temos também para venda E eu vou fazer isso aqui Já mexi a minha tinta Pego um pouco de tinta com o dedo Retirei a primeira E a segunda Película, tá? Eu vou trabalhar apenas com essa película Que estampada Ó Tá bom? Retirei todas as películas Agora, gente Vou fazer a colagem Eu sempre começo assim Eu coloco a figura Para ver onde vai ficar Se sua figura for um pouco maior E você quiser sair um pouco do prato Depois lixar com a lixa de unha Também pode, tá? Essa daqui Ela vai Ela coube certinho aqui No meu prato Então eu vou passar Com o pincel macio Pode ser também O pincel de seda Eu vou passar a tinta Incolor Aqui, ó Tá? Eu vou espalhar Bem essa tinta Gente Eu vou ter que dar Uma agilizada Porque a tinta Incolor no prato O prato é frio, né? Então ela tende a secar Um pouco mais rápido Então, ó Estica bem E aí já vem com o guardanapo Aqui, ó Na posição aqui Certinha Ó Aqui faltou só Uma pontinha Que depois eu vou lixar Com a lixa Passa Se ficar algum Canto que você vê Que não tá com Com a tinta Incolor Você passa Ó Dá uma alisadinha Assim Tá? Venho com o plástico Coloco o plástico Aqui em cima As películas Que eu descartei Eu uso pra isso Ó Aí eu venho E vou fazer Esse movimento Ó Do centro Para as laterais Pra deixar Meu guardanapo Bem aplicado Como meu guardanapo Tem fundo branco E a minha peça É branca Então esse rasgado Que eu falei Ele vai se fundir Com a cor do guardanapo Parece que foi pintado Ó Olha só Vou mostrar aqui Pra vocês Ó Como vai ficar Tá? E vou fazer isso Em todas as figuras Ó Fiz a aplicação Toda a decoupagem Aqui no meu Tá? E agora eu vou utilizar A mesma tinta Incolor Vou passar aí Em cima do guardanapo Gente Olha só Fazendo isso Eu vou Criar um Como se fosse Tipo uma camada Em cima do guardanapo Que ela vai penetrar Na trama do guardanapo Que é um papel bem fino Ela vai Penetrar na trama do guardanapo E vai grudar Na minha No meu vidro Tá? E aí na alta temperatura Ela vai fixar E não vai sair Tá bom? Então é muito importante Passar Essa camada De tinta De tinta incolor Vitro 150 Para vidro e porcelana Em cima do guardanapo Tá bom gente? Não pode esquecer De passar Passa uma camada Boa Porém esticando Muito Tá? Porque o excesso O excesso de mais Em todo o trabalho Fica muito grosseiro Não fica legal Tá? Então ó Passa com um pincel Macio Pode ser também Um pincel de seda Amarelo Pode também Tá? Ó Passo aqui Pronto Feito isso Aí agora você vai deixar Secar em temperatura ambiente Ou também Vocês podem também Acelerar com secador Ou soprador Tá bom? Eu vou com a lixa de unha Tá? E esses excessos Gente ó Aqui sobrou um excessozinho Eu vou passando a lixa E vou tirando Lembrando que eu já passei Colou Já secou Tá? Que aí Como você passa Em color Ela sela Então você lixando Não vai ficar Essa parte sem produto Ó Lixei Olha como ficou lindo O meu prato Tá? Só assim gente Já tá bonito Alex Se eu quiser parar Por aqui E esperar 24 horas E fazer a queima Posso? Pode sim gente Vocês podem sim Tá bom? Gente Aqui eu coloquei Utilizei a minha tinta Vitro 150 azul Ou azul intenso E a minha tinta Vitro 150 Na cor branca Coloquei aqui Tá bom? O branco ele vai Ajudar a suavizar Um pouco mais Desse azul Vou pegar o meu Pincel chanfrado Aqui eu tô utilizando Pincel chanfrado Número 10 Da minha parceira Pincel Castelo Já umedeci o pincel Como aqui na minha Na minha figura Tem muitos traços De azul Então eu vou Fazer umas folhas Com essas tonalidades Também Tá? Então eu venho aqui Ó Alex Ah eu só posso A ver com esse pincel Não gente Nós temos também É Extensio de folhagens Que vocês podem adquirir No meu WhatsApp De vendas Que vai tá passando aí Tá bom? Pode também tá Utilizando arabescos Vou pegar aqui ó O azul Na ponta E a tinta branca Na outra Tá? Lembrando de que Eu tô utilizando Tintas Vitro 150 Uma tinta própria Para vitro e porcelana Ó Suave Matizei aqui Pra criar um degradê Ó Azul e branco E aí venho na minha peça E vou puxar umas folhas Com essa tonalidade aqui ó Então eu venho Ó Pressiono e puxo Pressiono e puxo Tá? Aí Alex É Posso colocar um pouco De verde? Pode Você pode colocar um pouco De verde Desde que Prevaleça A tonalidade azul Né? Que é pra combinar Com o guardanapo Se você acha Que o azul tá muito Assim Um pouco intenso Você pode fazer o que? Você pode Colocar É Um pouco de Branco Né? Misturar assim ó Vou mostrar pra vocês ó Você pode misturar O azul Com o branco Ele vai ficar mais suavizado E aí você vai E complementa Deixa ele mais Suave Tá? Ó Fiz os batidinhos aqui Com o pincel Tá? Depois as folhas Ó De jeito bem simples Tá? Aí Alex Que você não tá pintando Essa parte aqui do meio Gente A parte do meio Eu vou utilizar essa peça Pra eu poder usar Realmente No dia a dia Então a parte do meio Eu deixo Mais livre possível Pra que se eu colocar A guardanapo E garfo e faca Vai acabar estragando Então eu prefiro É Fazer a decoração Nas bordas Tá? Ó Fiz os batidinhos aqui Aí agora eu venho Com o meu pincel filete Opa Deixa eu pegar o meu pincel filetinho Aqui tá gente E aí Eu vou utilizar agora O azul puro Porque eu quero Os galhos né Um pouco mais Em evidências Então eu venho Ó Você pode fazer Os galhos mais finos Pegando mais um pouco De tinta E tirando em excesso Ó Se você também quiser Até diluir um pouco No branco Também fica legal Ó Agora gente Eu vou fazer uns arabesco Eu vou pegar aqui O azul E branco Com o pincel filete Pode ser feito Com o pincel redondo Tá gente? Ó E aí nessa Nessa bordazinha aqui Eu vou criar um arabesco Ó Então eu venho Aí faço Uma curvazinha aqui Ele vai ficar Um pouco fininho Mas se você quiser Preferir com o pincel redondo Ele fica um pouco Mais grosso Eu prefiro ele Assim mais suave Dá pra você fazer Ó Faço uns arabescos Aqui com As duas cores Azul e branco Ó Mesclo aqui Azul e tinta branca Faço uma vírgula E ela termina na mesma Ó Utilizando as duas cores Lembrando que eu tô Utilizando tinta vitro 150 Tá? Olha gente Fiz aqui desse lado Vou fazer desse outro lado Também Tá? Ó Então eu puxo uma vírgula Mesclando as duas tintas Pra esse lado de cá Aí venho Fazer pro lado contrário Olha só Agora eu venho com o azul E aqui na parte de dentro Dos arabesco Eu vou fazer esse acabamento Aqui ó Eu faço uns risquinhos E venho cruzando Ó Nessa parte aqui ó Faço esses risquinhos E venho cruzando Na diagonal Olha só Olha só gente Fiz todo o acabamento Fiz os arabesco Coloquei os pontinhos Utilizando essa ferramenta Que vocês conhecem Uma pinta bolinha Fiz todo o acabamento Aqui Vou deixar essa peça secar Por 24 horas Tá gente Deixa a peça secando 24 horas Se você deixar mais tempo Melhor Mas o mínimo Do tempo de secagem Da tinta E da De toda a tinta Que eu utilizei É 24 horas Coloca no seu forno Caseiro E vai ligar 150 graus Atenção Forno de 160 180 Ou até 200 graus Você precisa fazer o teste Porque cada forno Ele aquece Em temperatura diferente Tá Então Pega uma colher de pau Coloca no seu forno Pra ficar semi aberta Mas antes faz o teste Pega um pedaço De azulejo Um copo velho De requeijão Faz a pintura Espera 24 horas E faz a queima Pra vocês conhecerem E regular A temperatura do seu forno Feito isso Já sabe que o seu forno Queima legal Naquela temperatura Você vai marcar Aquela temperatura E vai deixar Por 30 minutos Ou menos De acordo com o teste Que você fez Tá bom gente E vai ficar assim Olha só Que prato de sobremesa Bonito Eu adorei gente Espero que vocês tenham gostado também Já capricha no like Se inscreva aqui embaixo Curte, comenta E compartilha Até o próximo vídeo Tchau